e é uma hora que vai salvar não dá mais tá faltando um botijão de gas na em casa lá esse setecentos vai me ajudar demais faz um bom aproveito se bem que esse aqui dá pra mim dar uma passadinha e ainda sobra o Lelê pra comprar o gás acho que eu vou fazer isso nossa senhora uma Lelê lá em cima ainda sobrou vintão pra mim não vai dar pra comprar o gás não vou ter que fazer um bairro você tá achando que a vida é babalho? dos bolos de 5 notas ah tá que eu não tô não agora ele só anda assim ele só anda assim agora irmão só anda assim ele só anda assim passa tá ardendo pra caralho tá bom ainda não? segurem só mais uns minutinhos pô mano você vai disfarçar na navalha pra nós na Zé, F aqui depois você pode lançar o Nervo também vai demorar umas 10 horas porque o salão tá cheio já hein ó, tu sabe que não pode ver se não que é pra escola, tá? meu pai deixa ah é? um pinhão também no seu povo vamos ver que acho que vai amarrar vamos? vai acabei não ganhou vamos pegar o outro lá? vamos escutar de novo vamos agora eu não vou pegar o outro lá não ganhei de novo? filhos, cadê? deu a hora do colégio vamos Pitanga Yasmin aqui filha cadê o biscoito? eu já botei dentro do bichão já botou? aqui filha o biscoito tá aí cadê o guaravita? vai pegar lá já botou o guaravita? não anda logo vambora tá vendo aí que tu fez a brincadeira? vamos vai quieto papai vai descobrir deixa que eu passo primeiro você passa depois cadê você? vambora isso cadê? daqui não vai deixa eu bote vambora vambora cadê? é criançada pelo visto hoje vão comer merenda sem beber o guaravita cheguei mano você falou que era pra trazer pouca coisa não era? só o que fosse beber? eu trouxe só o que não vai beber hoje tá tudo aí atrás bora começar o seu trabalho? sabe a Creuza? ah Creuza quem que é Creuza? a das costura que mora ali Creuza costureira ali não sei não mas que que tem ela? a fia dela você sabe quem que é né? eu não conheço a fia dela também não mas que que tem a fia dela? não o João ali da rua de cima o João ali também não conheço não mas que que tem esse meu Deus? mas como é que eu te conto se você não conhece o povo? vou mostrar só pronto mas não deu tempo de terminar né? eles tem família também que é meu quarto tudo bagunçado que é meu banheiro tá ficando lindo demais banheiro todo de ouro aí aquele jeito fazer uns acabamentos entendeu minha família? pra quem tava falando um posto aí achando que eu tô gastando só dinheiro com carro vocês não sabem de nada da minha vida entendeu? primeiro a gente vê se a família vem depois a gente pensa aí em automóveis tô meio rouco por causa dos baile de ontem mas tá legal é Natal é Natal vou ter que aguentar a família junto unida pra todos me irritar a tia viada já vem me questionar se tem namoradinha pra eu apresentar tem o tio chato que só nem perguntar se a torta é pra ver ou é pra comer é Natal é Natal vou ter que aguentar parente falso duas cara que vem pra me abraçar é Natal é Natal pedi ao Papai Noel que embrulhe todo mundo e mande pro escambau ó meu filho é sua tia aqui esperando pra te cumprimentar acorda tia saudade a brincadeira a parte a família é nosso bem mais precioso e o Natal fica muito mais bonito e cheio de brilho quando a gente reúne nossa família e nossos amigos pra comemorar o nascimento de Jesus então gente eu queria desejar um Feliz Natal pra você e pra sua família Feliz Natal gente oi meu amor oi meu lindinho oi que eu tô aqui pra você eu ia passando numa floricultura aí pensei por que comprá-la por que não comprá-la comprei a A para você mas eu não tô fazendo aniversário nem nada minha mãe Rose você não é mulher sou então a mulher a gente tem que tratar com flores a gente tem que tratar com rosas não precisa fazer aniversário vocês são pessoas especiais de parabéns todos os dias coisa linda meu amor por isso que eu trouxe é linda mas eu não gosto de flor não ok eu não gosto de flor não Romero flor murcha vai durar dois dias três no máximo e vai morrer eu não gosto não não gosto não eu vim de longe carregando isso desculpa meu amor mas eu não gosto não eu gosto de coisa que dure isso aí vai durar nada Romero vai durar dois dias no máximo e tem que durar quanto mais ou menos oxi meu filho uma coisa que durasse mais um ano um ano é poxa Rosi ah meu amor desculpa vou te dar outro presente então ai que legal tá dentro da minha carteira cartão peraí é surpresa dinheiro é surpresa se controla locomotiva me dá toma acho que é isso acabei de ganhar eu já vou dar pra vocês o calendário Rosi 2023 pra que é isso ué esse daí durou ano todo pessoas vendo nosso amigo secreto vocês são demais direito ou isso direito direito é dinheiro 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 é dinheiro dinheiro é dinheiro é dinheiro é não e mais esse o esquerdo o tá fazendo o que ai Rosi o que Rosi o que você tá fazendo tô fazendo um desenhozinho aqui no envelope pra que envelope Romero ninguém usa mais carta não meu filho mas eu uso ainda minha filha deixa eu ver isso o que deixa eu ver olha a carta que eu tô fazendo carta pra quem Romero pra papai noel Rosi no polo nosso Romero deixa eu ver tu vai querer ver minha correspondência Alexandra Romero deixa eu ver essa sua carta o que que tá escrito ai tá rende que Rosi tá rende que aqui é o papai noel o meu filho aqui é eu querendo pescar e um monte de coraçãozinho eu tô ouvindo eu tô ouvindo mas de que Rosi você não acha que você tá grandinho demais não Romero pra acreditar em papai noel minha filha a gente acredita em tudo pra quem tá morrendo afogado jacaré é toco o que que você tá pedindo deixa eu ver deixa eu ver Rosi Rosi para de ver as correspondências das pessoas supremas deixa eu ver Romero vou mostrar não não Rosi abra abra agora deixa eu ver o que tá escrito Romero o que Rosi o que o que você tá pedindo socorro você não termina eu não termina de escrever a carta minha filha eu ia botar aqui socorro está perguntando do senhor porque que o senhor nunca mais foi na casa dela a socorro ah tá socorro entendi ah socorro certo um açaí com banana e granola né não só o açaí mesmo não algum adicional não nenhum acompanhamento um açaí puro esquisito o que isso é o açaí tem quando você colocar leite em pó tem sim se você tivesse pedido junto com um pedido já vinha junto sabia que pra você um açaí também não não gosta açaí tem gosto de terra desculpa porque eu fiquei imaginando você comendo terra pra saber o gosto moça tem açaí de que? tem o de comer sabe aquele roxinho que vem com a colherzinha e você enfia na boca aqui é o seu açaí com leite ninho hum eu vi aqui que vocês tem leite condensado você coloca pra mim coloca eu tenho perna é pra isso mesmo pra ficar indo e voltando com o seu pedido né fofa açaí oi é do açaí? não é da funerária a senhora gostaria de encomendar um corpo gelado? prontinho aqui o seu açaí com leite ninho e leite condensado ah agora sim eu vi também que tem a menina você trabalha com raio x? não eu sou brogueira não é porque talvez você vê dentro do corpo da gente também não não é porque eu pensei que você tava vendo uma palhaça aqui dentro de mim só pode a Nutella por favor vou colocar a Nutella aqui pra chata e que tal um chá? chá um chazinho de rivotril ó hum que delícia ótimo pra relaxar ué menina eu pensei que tô pisqueado era doido? você é doido? doutor a voz da minha cabeça já tá me deixando doido já e o que que essa voz te fala? o Zé vai comprar pão Zé energia vence hoje o Zé já vai pro boteco do Jair de novo Zé e por acaso essa voz da sua esposa? ai doutor faz um alto pra me encostar no NSS faço sim qual que é o seu problema? ai estresse eu não tô aguentando mais estresse não afasta mas eu tenho uma ideia eu vou ligar pra minha secretária pra ver se surgiu alguma vaga na aula psiquiátrica que aí eu te deixo lá um tempo que aí eles vão te afastar o que que você acha? não você tá doido? eu não e você? eu não aguento mais trabalhar e eu preciso que o senhor me aposente ó preguiça não aposenta não e trouxe aqui uma lista de 400 coisas que me incomodam 400? posso começar a ler? antes de você começar você não aceita um chazinho de rivotril não? não quero dormiu vamos ler agora esse livro dá uma segurada no próximo paciente aí que eu tô precisando meditar tá? obrigado querida